Mas quero que vocês comentem agora, mano, no começo desse vídeo aqui, o que que você achou do FH no Bitrem, conjuntão amarelão aí, fi, é o Piu Piu que fala, né? É o JS Mix, porra! Tchau, tchau, rapaziada, vídeo novo se ensina aqui no canal do Bitinho, demo meus parceiros, e é o seguinte, rapaziada, se você não é inscrito, já se inscreve, se você não deixou o like ainda, já deixa o seu like, porque tá começando mais episódios da nossa série de GTA V Vida Real, meus parceiros. E é o seguinte, mano, já chega comentando aí qual que é o seu maior sonho, mano, se é ser caminhoneiro, se é ser youtuber, tiktoker, instagramer, jogador de futebol, comenta aí, rapaziada, qual que é o seu maior sonho, que vou tá dando coraçãozinho aí no comentário de geral, e vou tentar responder todo mundo, demorou? Tamo aqui com o FHzão hoje, rapaziada, porque é o seguinte, já viram no título e também aí, que chegou o dia, mano, nosso Bitremzão ficou pronto, mano, ficou pronto e ficou top, já vi pelas fotos, mas não vi pessoalmente ainda, demorou? Então é isso, rapaz, vamos tá indo lá buscar ele lá pro interior hoje, onde eu sempre faço minhas reformas lá dos meus caminhões, certo? Vamos tá indo lá, parei aqui na beira da BR hoje, já tá começando esse videozão pra vocês aí, com o FHzão e já vamos sair com o bichão na toda aqui, ó. Daquele jeitão, e vamos se botar que o bichão aqui tá na pressão, hein, rapaz, daquele jeito, pra puxar aquele Bitremzão, vai ter que aguentar, vai ter que ser forte, rapaziada. Porque, mano, o bagulho ficou muito lindo, rapaz, o kitzão vai vir de ponta, ó a frente desse caminhão, você já imagina a compra que vem o Bitrem, né? Já viram na thumb aí também, mas no vídeo aqui, mano, vai ficar da hora. Também tá tendo um tétil solar, daquele jeito, caminhãozinho dos mais top, esse aqui, mano, esse caminhão gasta, mano, é caro também, hein, rapaz, o bagulho. Não sei se eu vou ficar muito tempo com ele, tá ligado? Não sei o que eu vou fazer, mas eu quis comprar aí, meu pai me ajudou também aí na série aí. Meu pai me ajudou. Eu tô querendo comprar um caminhãozinho pra ele, não sei se já saiu o vídeo, ou vai sair, não sei qual que é a ordem dos vídeos aí, rapaz. Mas tô pensando em comprar um caminhãozinho pra ele aí, certo? Trazer meu pai aí pra dar umas viajadas comigo, fazer aqueles carreguinhos top e tal, rapaziada, tá ligado, né? Pai é pai, então vamos ver se vai dar tudo certo aí, mas acertar, pegar um caminhãozinho baratinho, né, mano? Tem uns caminhãozinhos top aí até, mas vamos ver se nós conseguimos começar a pôr um baratinho aí pra ele, depois nós já montamos outro mais top. E vamos ver, né, rapaz? Vamos ver aí qual é que sai. E depois, daqui um tempinho, já vamos procurar outro projetão pra nós tá lançando, lançando, hein? Tô pensando em um truque aí, não sei. Não sei se eu vou vender algum caminhão também. Vocês pediu pra não vender, né, mano? Mas não é assim, né, rapaz? O bagulho é caro demais, mano. Esse caminhão aqui mesmo é uma lapada de cara, é o mais top que tá tendo, mano. É, 460 euro, eu acho, uma parada assim, tá ligado? É o mais top que tá tendo. Eu falei acho que num vídeo aí que não era automático ele, mas é sim, mano, tinha me confundido. Mas esse caminhão aqui é automático, pá, é tudo, mano, um dos mais top, ó. Regulagem, tem despertador, tem tudo esse caminhão. O despertador dele ali do lado da cama, pá, tá ligado? E esse caminhão aqui é o mais top que tá tendo, mano, dessa linha aqui. Eu acho que é o mais top, né, rapaz? Não manjo muito de Robocop, assim, a fundo. É um caminhão que eu acho muito lindo, gosto muito, tá ligado? É, tinha muita vontade de ter ele. Consegui até que rápido, mano, não esperava ser tão rápido assim. Mas meio que caiu no colo, né? Os caras estavam se desfazendo dele lá na empresa. E não era do jeito que tá agora, né? Agora eu já posso pedir uma notinha nele, né, rapaz? O bichão era no toco aí. Mandamos trocar, trocamos as rolas que era de ferro. Fizemos aquele trampo, mano. Mandamos pintar, tá tudo legalizado, tudo certinho, as cores. Aquele jeitão, olha esse vão do piu-piu. Vê chama. Chama no piu-piu, rapaz. Vamos embora, vamos se botar. Tamo quase pra chegar ali já, demorou meus parceiros. E é isso, mano. Eu vou tá chegando lá. Vou tá acertando com o cara tudo certinho. O resto que falta apagar da carreta. E vou engatar ela. E vou ver se eu colo num pátio ali. De um estacionamento que tem ali pra frente da oficina ali. Pra tá mostrando com mais detalhes pra vocês, demorou? Então acompanha o videozão aí que vai ficar bala, mano. Rapaziada, dá uma atenção como que ficou esse bitrem, meus parceiros. O bagulho ficou muito louco, mano. Eu vou precisar dar mais um tapinha na altura dele. Vamos ter que pôr mais umas molas aí. Mas quero que vocês comentem agora, mano. No começo desse vídeo aqui. O que você achou do FH no bitrem? Conjuntão amarelão aí, filho. É o piu-piu que fala, né? É o piu-piu que fala, né, pai? Então é isso, meus parceiros. Parei aqui, mano, nesse pátio. Quando a gente tá saindo dele aqui. Vim buscar ele ali na oficina. Já trouxe pra cá. O bagulho ficou zero, rapaz. Ficou muito louco, mano. Muito, muito louco mesmo. E vamos dando aquela saída aí de leve aí, né, no FHzão. E aqui o bitremzão articulado, filho. Mais visto aí no tal do GTA. 12. Bichão vindo aí, rapaz. Mano, que bagulho louco que ficou, mano. Meus parceiros. Agora aqui os vídeos não vai sair como, hein? Comenta aí ideias. E a gente pode tá gravando, mano. A gente pode tá gravando aí ideias. A gente pode gravar com o bitrem aí, demorou? De viagem. Com quem que nós faz viagem. Se nós vai com o Rick. Com quem que nós vai aí. Certo? O que que nós pode tá fazendo com esse caminhão aqui, mano? Porque o bagulho ficou diferenciado, hein, rapaz. Agora nós vai... Eu vou tá levando ele embora. Eu quero adiantar uns conteúdos com ele. Mas depois a gente vai trazer ele pra cá de volta. Pra tá... Pra tá colocando mais um pouquinho de mola. Porque tá vendo que a última carreta lá não tá tão... As carretas não tá acompanhando tanto o cavalo. Então é isso. A gente vai... Mano, dá só mais um grauzinho, eu acho. Não sei também. Vou dar essa volta aqui pra ver se não vai ficar muito leve a traseira. Por sub-trem, né, mano? Às vezes é... A última carreta lá balança muito, rapaz. Então... Vamos fazer esse teste aí. Qualquer coisa eu coloco mais um pouquinho... Ah, mais umas molinhas aí. Só pra dar mais um... Um tapinha na altura. E vamos trazer também pra... Tá colocando o lameiro, né, rapaz. Vou pular ali no... No chancar para barros. Ou no Wilson Lameiros ali. Parceiro. Daquele jeitão. Ó, o bagulho tá vazio. Vai que vai, hein. Mas a última carreta também balança, rapaz. O bagulho aqui é só na mãe. O FHzão. Como? Tô puxando tudo. Acabando com tudo. E o carro ficou massa, hein, rapaz. Esse carro aqui eu acertei. Esse aqui ficou diferenciado aí. Pra quem lembra como que era esse caminhão aí no começo, quando eu comprei ele. Ninguém imaginava que ia ficar assim, mano. Nem eu imaginava. E é o Piu-Piu, hein, rapaz. Eu quero que vocês aprovam aí esse nome dele. Porque o nomezão do bichão ficou top, mano. Piu-Piuzão aí. É o Piu-Piu aí mais badalado. Eu tava me inspirando bastante no do Brutinho, rapaziada. Mas aí eu tive a ideia de lançar o Bitrem. Meu parceiro Ricardo também é uma endonça gamer. Conseguiu desenvolver esse mod muito bem, tá ligado? Então a gente não montou a carreta Wanderlei igual a do Brutinho. Preferi montar ele no Bitrem. Tá ligado? Pra gente fazer um projetão mais exclusivo aí, né, mano. Dá atenção nessa cena, rapaz. Que bagulho lindo, mano. Aqui é pra poucos, viu? Ó. Bichão vindo de frente aí. A frente do bichão tá como? Encostada no chão, mano. Já vai faltar o lameirinho agora. Pra nós tá lançando nele. E macha aí, meus parceiros. Que o conteúdo vai ficar top, 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 mano. Vamos acelerar então. Pra nós chegar lá pra cidade logo. Que eu tô ansioso demais pra viajar com esse caminhão já, mano. Nossa, puxou uma carradinha aí com ele aí. E eu tô pensando em usar ele tampa baixa também, mano. Curto mais até, tá ligado? As tampinhas baixas aí. Ó. Aí tá a cena das mais loucas, a ceninha, hein, rapaz. Daquele jeitão. Depois vamos treinar umas quebrinhas de asa com o bichão também, hein. Vamos ver qual é que é dele. Nunca dê quebra de asa com o bitrem, rapaz. Será que vai dar ruim? Será que vai dar bom? Já tentei numa carreta ali. Tentei na Doric. O bagulho até que é diferenciado, hein. Com 112 também. Mas nem bitrem. Aí é mais pá, né, mano. Aí é cobrema. Mas rapaziada, agora quem vai fazer o horário é nóis, viu. Fazer os pux aí. Depois nós tiramos essa grade alta também. Deixa a gradezinha abaixo pra nós fazer outras carlinhas, pá. Daquele jeitão. E agora é só se botar, hein. Do lado que rala o queijo. Botar o carro pra desfilar aí. Pra nas BR aí. Vamos buscar aí. Depois também lá do... Lá de Aranguá de novo, né. Fiz um vídeo indo pra lá. É... Colocar o adesivo lá nos ISO. Pra quem não viu o adesivo lá atrás, lá da cabine lá, ó. Devei lá nos ISO pra pôr. Depois qualquer coisa nós faz... Indo lá no... No Shunk. Lá no Shunk a Parabarro. Demorou? Mas é isso, rapaziada. Mano, vou tá deixando esse vídeozão por aqui com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Demorou, rapaziada? Tamo juntão. Não se esquece de se inscrever no canal. Que a gente tá com a meta de bater 100 mil inscritos aqui no canal. Demorou? Então, valeu. Falou. Até o próximo vídeozão. Tamo junto e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho